Aqui vai ser o seguinte, aqui tem alguém em Mac10? Ninguém? Arte Mac10? Eu. Quello e arte meio na S3A. Vai tapete Gary. Quer smoke janela? Eu tenho aqui, patrão. É nóis. Na mão, chefia. Vai cavar na comigo, Hurão. Eu vou. Eu pego. Vai ser quatro aí, parceiro. Pogar a TV pra você. Pogar tuas costas também. Poguei tuas costas. Eu tô picando, diga aqui. Não achei tua smoke. Ok, L. Peguei aqui. Eu flashear se quiser. Vamos na mira aqui, como é? Vamos, cê que sabe. O deslocado pode liga. É um colado da caverna. Tá, como deslocado, galera. Tem um pouco de jogo. Moscou. Tem, já daqui a pouco. Colado da caverna, colado. Peguei. Passei, fala aí. Puxou. Toma um S. Peguei. Peguei jungle. Paga muitos. Rato, rato. Deixa eu ver, deixa eu ver esse cara aí. Certeza? Absoluto. Vai tá base terra aí. Meio no meio. Cabei que você não tava contando camisinha. Essa aí já pode anotar, porque... Ela demorou mais do que eu esperava e eu não lembrava ela. Polou a janela. Eu fui embora para a liga. Estou indo no liga direto. Poli outra janela. Default, mano. Esse cara tá muito bom. Não vai ar. Peguei. Bora aí, ó. Não vai ar. Tá muito bom. Meu Deus. É o Cranian. É a cabeceira do LP. Morreu? Peguei. Default vai aí. Default, default, default. A B é minha, tá? Default ainda. Vamos ver, default. Jungle. Jungle. Jungle e default aí que faltou. Não tá B? Não, né? Vocês vão curtir. Tripla. 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 Tripla e jungle. Ai, mano. Qual é seu nome, Chello? Faltou destreza. Que? Tá miado, eu acho. Tava fora. Tá miado, tá miado. Dá só direita, garoto. Cintinha. Ali! Beleza! Ele chegou! Grita, Chello! Direita, liga. Direita, liga. Preso. Direita. No fair, no fair. Boa. Ela é meu. Jungle, jungle trefando. Abriu, a esquerda. Pode tomar tiro. Mais uma ligação. Pegou o C4, RK. Liga. Deve caber. Ah, tô muito torto, velho. Não pode nem jogar. Uma cervejinha não dá jogo, velho. Esse é o problema. Falei. Aviso já. Não é meta. Calma aí. Arrotei aqui, mano. Tem que bater dele, hein, Yuron. A mira foi para onde, velho? Será que eu vou B, Costa? Não. Mata os caras do meio S. Tá, mano. Tô muito longe, tá? Talvez tem que tomar mais um. Acho que é isso, meu, viu, galera? Tá, Yuri guerreia agora, hein? Ué, travou? Aí. É ele. Ele rushou B? Sim. Bota a TV. Eu vou avessar a TV. Tava pensando o que fazer. Não, era esse. Zero AWP agora, cara. Se ganhar, acertei o... Teclado. Tia Tchuno. Caralho. Ei. Falei o retiro que eu disse. Opa, barucou. Na dúvida vai de chumbo. Matou o Shello, velho. Ah, ele é blogueirinho, velho. Que que é o blogueirinho? O blogueirinho é o cara que tá vendo sua live. Ele vai depar o sub do ArcSide agora, velho. Não é possível jogar uma CT no hog desse. Não. Ganhou, caralho, velho. É o Cacerato? Caralho, ganhou. Tem como perder. Cadê? Tem como dar 100? Vem. Vem. Dá pra ir de glock agora. Caralho. Mano, sempre vem ela, né? Ai, a blogueirinha. Puta que pariu! O nosso coach é muito bom! Deu bang, Uli. Eu baguei, baguei. Baguei. Baguei outro também. Ligação CT, tem outra flash depois. Baguei. Nossa, olha o Chiquinha, morreu. Fultou, velho. Morri. 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 Banco, banca e areia, banca e areia. Eu tinha um bang. Tem areia. Boa. Cabecinha up. Banco, cabecinha pra mim. Banco, cabecinha. Banguei. Toma HS. Toma HS na default. Default, toma HS. Eu tô entrando B na maior calma aqui. Ok, mata e volta, mata e volta. Ah, em cima da B. Puxou bem. Se eu ganhar eu dou uma casa. Graças a Deus, mano. Tá. Infelizmente... Vou forçar! Banguei, banguei. Caralho. Banguei. É mais flash? Banguei. Sai do mal. Mirando baú. Pega eles. Caralho. Tá gravado. Tá repicando ainda. Tá repicou de novo. E aí não vai. Porra, time. Mais um mercado. Ah não, time. Ah não, velho. Um top e meio, pra admirar. Tem o camera. Pode vim. Paguei pra você no meio. É fake. Pizarro no meio. Ligação embaixo um. Embaixo da liga um. Pra cá não liga ele. Ele liga. Passou, passou. É liga. Deixa que eu vou. Que isso, Shikito. Calma. Mais um liga. Mais um liga. Mais um liga. Mais um liga. Seu Shikito. E aí? Um liga. Desce, desce, desce. Ah, isso. Desce, Shikito. O cara saiu que é o pistoleiro. Voltou correndo. O cara passou, velho. Meu Deus. Deu bom pra mim. Deu bom pra mim. Mais um top e meio da smoke. Ah, não, mano. Toma smoke aí. Só pode ficar por trás. Carroça e top e meio. Dois. Também tag. Acabou pra mim. Vem, Shielo. Vem pegar minha coach aqui pro jogo. Eu não achei B. Tô B. Perdemos. Direção aberta. Eu não vou sair daqui. Eu vou matar ele. Tem um scout carroça ainda. Eu acho que ele pegou. Ah, olha lá. O pilantre. Olha lá ele. Olha lá. É outro, é outro. Mais um. Eu acho que é mais um. Nada é ele. É o Dark Side, né? Joga raia. Vai sair daqui a pouco testa aí. Depois de 10 minutos. Não é possível o cara não jogar até agora aí. Tá aqui, né? Tá aqui, não. Tá aqui, não. Não custa, não. Eu vou morrer da tenta aqui. Tá ligado essa smoke aqui que sai jogando o Otávio atrás? Nem caiu no chão. Eu morri no ar. Como é que pode? Se respawn tava bom, tá? Tava pulando. Que loucura, velho. Eu falo pra você que os caras acertam, mas digo que não dá pra acreditar, velho. Mas vai dar certo. Com o azar dos caras. Eu vou smokear seu pé. Ai. Você até pegou pizza. Só pedi, só pedi. Pega. Eu ganhei. Colar o palácio também. Passou o rato. Ai, não me manda de liga, velho. Com você. Ai, chequei teu cu. Meu Deus. Tá lá atrás. Ele não desceu. Era só ele, tá? Cheguei, peguei. Vou tirar o outro aqui da liga. Aí, outro liga, outro liga. Mais um, a direita. Eu fui buscar. Nossa. Vai ver o lurker da tapete saindo. Nada mesmo? Vai tomar que é outro aí. Deve ser o lurkerzinho safado. O que é? Ó, girou. Sanduba, Sanduba. Muito zoado. Voltando pra default. Trago aí. Já tá default, eu acho. Default. Se jogar, é pokebola. Ué. O que é? Desceu se matar assim? Meu Deus! Cara, você é muito bom! Como que você fez isso, velho? Cara, isso aí eu não sei fazer não, tio. Paguei uma atrapalhada no meio. Caiu outra no meio, eu morri. Ah, parou. Paguei meio. Paguei outra no meio. Paguei mais! Rato, rato. O que é isso agora? É outra. Ó, pb na smoke. Rato aberto. Acabei do palácio do ar. B. B, b, b. Não sei se caiu. Não sei. C4, tá com ele? Não, ele caiu o lurkerzinho, safado. Vai voltar. Ó, Yuri, mano. Não caiu. Ela veio pra mim. Vou dar uma dozada na cara dele aqui. Mais uma. Ah! Tá lá em cima. Tá lá em cima aí. Ih, meu irmão. Perdemos aqui, viu? Não caiu ainda. Vou dar C4 que a XGIG ganha mais, velho. Ô, 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 ô! TV aqui é tiro de 2 na cabeça dele. Pode jogar esse tosse round. Ó a posição que eu tô mano. Meu Deus. Mano, pode ser. Chiquito, TV é minha, Chiquito? Tem que trocar. Obrigado. Olha que eu tô aqui, ó. Tem que jogar perto. Cara, quase TR agora. Perdemos. Vamos pro link, Chiquito? Não pode me aflame, meu irmão. Tá ficando aguentando, irmão. Aqui! Ó, bicho, Chiquito, filho da puta! Acabei com o melório! Top e meio, um. Facebook na mão. Passar pra P pro L, um. Tô ajudando você. Entrou, Chiquito? Caiu, caiu, acho. Matei B. Tô rodando pra A. Sandwich, um. Morreu. Pegou? Ah. Pegou, velho. Aqui é sem mira. Sem mira, sem mira, sem mira. Ah. Easy. Easy. Ohhhh. Ah, engraçado, velho. Jogão, hein, pessoal. Show de bola, hein.